E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, hoje segunda-feira, dia 10 de maio do ano de 2024, voltei aqui pessoal, na ponte sobre o canal Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, aqui para você que está chegando aí no canal, aqui nós estamos próximo a barragem de Jati, canal Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco. Estamos aqui, eu comentei nos vídeos anterior que no máximo dia 10, dia 12, estourado dia 15, barragem de Jati voltava a verter, portanto até agora esse exato momento, dia 10 de maio do ano de 2024, às 7 horas e 53 minutos, segunda-feira, como vocês vão conferir aí, ó, segunda-feira, 10 de junho do ano de 2024. Ela começou a receber as águas aqui no dia 31 de maio, agora do ano de 2024, 2024, e fiz alguns comentários para vocês aí, nos vídeos que eu gravei anterior, que no máximo dia 10, dia 12, estourado dia 15, né? Aí hoje, como eu trabalhei até ontem, não tive tempo de gravar vídeo para vocês esse final de semana, aí hoje é minha folga, aí estou aqui hoje gravando esse vídeo e compartilhando com vocês, mas quero agradecer a todos vocês que contribuíram com o meu trabalho aí, a quem fez a contribuiçãozinha aí para me ajudar nas despesas do nosso trabalho. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês que contribuíram, alguns amigos que contribuíram, quero agradecer de todo o coração que Deus, tudo o que vocês fizer por mim, Deus dê em dobro a vocês, eu muito obrigado a todos vocês. E o vídeo, pessoal, vai ficar um pouco com barulho, porque eu estou sem microfone, nesse vídeo aqui, mas eu estou mostrando para vocês aí, como vocês podem conferir ali as cascadas da barragem de Jati, contagem regressiva, pessoal. Hoje é dia 10, eu falei que do dia 10, dia 12, no máximo dia 15, as águas voltavam a verter aí na barragem de Jati. Vamos ficar na expectativa aí, daqui para frente agora, contagem regressiva, quero deixar aquele forte abraço para todos vocês, espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, aquele forte abraço para todos vocês. Na medida do possível que a gente tenha a oportunidade, a gente está aqui gravando o vídeo, compartilhando com vocês, para vocês ficarem informados, atualizados. Na medida do possível, ali fica o paredão da barragem de Jati. Do lado aqui, para quem é novo no canal, fica as cascatas da barragem de Jati. Logo, logo, pessoal, se Deus quiser, a gente está aí compartilhando com vocês aí as cascatas de Jati vertendo água novamente. Agora, dia 26 de junho, vai fazer 4 anos, né? E as águas entraram aí na barragem de Jati pela primeira vez. E nesse período de 4 anos, ela paralisou de verter 9 vezes, pessoal. É muita paralisação, né? Mas sempre, como a gente comenta para vocês, desde quando parou a primeira vez, no ano de 2021, e as águas entraram na barragem de Jati do dia 26 para o dia 27 de junho de 2020, 2020. E dia 21... dia 20... dia 19 de fevereiro do ano de 2021, ela parou de verter pela primeira vez. As águas já estavam descendo aí pelas cascatas da barragem de Jati, como tem muitos vídeos aí no nosso canal aí. Mas sempre, quando para, a gente comenta para vocês que é para manutenção de bomba, de canal, sempre aparece manutenções, né? E vai aparecer desde 2020 que essas águas chegaram aí. Portanto, já é a nona vez que essa barragem, essas cascatas, para de descer água aí. Estamos na expectativa para voltar a verter agora novamente do dia... Hoje é a 10, eu disse que do dia 10 para o dia 12, no máximo dia 15, ela voltava a verter. Portanto, convido a você que está assistindo esse vídeo aí, que fique atento. Olha aí se o sininho das notificações aí está ativado. Se não estiver ativado, vocês ativem o sininho das notificações, que na medida do possível, a gente está aí compartilhando aí belas imagens para vocês, novos conteúdos de outros locais. Convido a você que está chegando aí, que está vendo esse vídeo aí pela primeira vez. Se gostar do nosso conteúdo, convido a se inscrever no nosso canal, Erivando Aventuras e Pescarias, que na medida do possível, eu estou sempre mantendo vocês informados e atualizados, levando informações em cima de fato para vocês, não de feito. Hoje, uma segunda-feira, dia 10 de junho do ano de 2024. E logo, logo, pessoal, se Deus quiser, quero estar gravando um vídeo aqui, mostrando as cascatas de jati, vertendo água novamente. Quero deixar aquele forte abraço para meu amigo Titico, nas águas de Pescarias, lá na Paraíba. Ele esteve lá, pessoal, nas barragens da Paraíba, gravou uns vídeos lá. Convido a você que não é inscrito no canal do nosso amigo Titico, nas águas de Pescarias, que se inscreva, e na medida do possível, ele está postando conteúdo das barragens da Paraíba, da região da Paraíba, para todos vocês. Deixar um forte abraço também para meu amigo Valdivan, e Tia Noza, lá da Paraíba. João Alfredo, ex-repórter do canal Raio Fiz do Sertão. Firmino do canal Firmino Expedições. Parabéns, aquele forte abraço. Tiago Sampaio Adê, e todos vocês que acompanham nosso trabalho, como eu já citei, espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil. Estamos por aqui compartilhando com vocês essas belas imagens aqui. Já estamos meio de ruim, pessoal, a vegetação já começa a secar, a cair a folhais. E o nosso bioma catinga é desse jeito aqui, da 100% brasileiro, né? Vocês veem que o mato aqui já está amarelando, secando a folha. Quando a chuva volta, aí volta a chover. Aí volta a renovar as folhagens, né? Quando começa a chover novamente. Aí, portanto, pessoal, nós vamos ficar na expectativa aí. Contagem regressiva, pessoal, de hoje, contagem regressiva para a barragem de Jatê voltar, descer água nas cascatas na Alvaneta. Na medida do possível, como eu citei para vocês, a gente está aí mantendo vocês informados e atualizados. E aqui é o canal que as águas descem para a barragem de Atalho, Porcos, Canabrava, Cipó, Boiú e Boiú e Dois. Todas essas barragens são aqui no estado do Ceará. Barragem de Jatê, Atalho, Porcos, Canabrava, Cipó, Boiú e Boiú e Dois. Todas elas são aqui no estado do Ceará. Município de Jatê e Brejo Santo. Barragem de Jatê localizada na cidade de Jatê. E barragem Atalho fica nos dois municípios, Jatê e Brejo Santo. Aí tem a barragem de Porcos, Canabrava, Cipó e Boiú. Todas aqui no município de Brejo Santo, no estado do Ceará. E o canal é esse aqui. Por enquanto, logo, logo, as águas voltam a descer rumo à barragem de Atalho. Pessoal, desde já, peço desculpa a vocês aí por o barulho do vento. Eu tenho certeza que ficou muito barulho do vento aí no áudio do vídeo, porque eu estou sem microfone. Mas, desde já, quero desejar aí uma feliz semana para todos vocês. Compartilhem esses vídeos, quem puder. Deixe o like para fortalecer o canal. E vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração a todos e saudações, nordestina. Fui!